Bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente estou de volta no Brasil. Eu sei que a maioria de vocês nem sabia que eu estava fora mesmo. Se você quer saber dessa história, fica até o final do vídeo que no finalzinho eu conto. Mas o importante é que esse vídeo será sobre atualizações do canal. E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a miniatura e o título do vídeo. As coisas estão andando para finalmente começarmos o Super 12 edição Ganho de Massa. Eu vou começar o programa em meados de março e não vai ser como o Super 12 original. Dessa vez não vão ser vídeos diários, vai ser mais um resumo semanal. Isso porque antes, após o programa, eu tive tempo de editar todos os vídeos. Dessa vez, como eu vou fazer um negócio meio que ao vivo, um resumo semanal vai ser o melhor que eu posso oferecer. Eu ainda não decidi um nome oficial para o programa, por enquanto é Super 12 edição Ganho de Massa. Mas se você tem uma sugestão super legal, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. Se utilizar, quem sabe eu dou de brinde para você que ganhou um pote de suplemento ou uma coisa assim. Continuando com as novidades, o site do Super 12 está novamente no ar. Com as calculadoras, que era um negócio que todo mundo me pedia. E também com os vídeos separados por semana para um acesso mais fácil. Não que nem aqui no canal, que às vezes é difícil de encontrar. Lá também tem um campo para vocês adicionarem seu e-mail e receberem com exclusividade a ficha completa de treino em PDF do Super 12. Eu também dei uma ajeitada nas minhas redes sociais. Apesar de ainda ter perfis por aí do treino Super 12, a comunicação oficial será feita agora pelas minhas redes pessoais. Vocês podem acompanhar as novidades também por Instagram, Twitter e Facebook. Vou deixar aqui do lado para vocês verem. E lá embaixo vai ter link na descrição do vídeo também. E por último, eu gostaria de assumir com vocês o compromisso de voltar a postar vídeos regularmente. Toda quarta-feira, de preferência 11 horas da manhã ou mais próximo que eu conseguir disso. Pessoal, foi mais uma atualização mesmo. Eu ainda estou me readaptando à rotina aqui do Brasil. Então, até as coisas entrarem realmente nos eixos vai demorar um pouquinho. Então, para ajudar, por favor, dê aquela curtida no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e tem o sininho que notifica das atualizações. Clica nele, eu não sei onde é que fica, é um desses dois lados aqui. E quem quer saber da viagem, eu dei uma volta ao mundo durante 5 meses, visitei diversos países e oficialmente eu não piso na academia faz 6 meses. Então agora é o momento ideal para começarmos um novo programa, edição Ganho de Massa. Os vlogs da viagem ficam em stand-by, mas em breve eu volto a postá-los aqui também. Galera, obrigado novamente e como sempre, valeu pelo fortalecimento.